O Teu Amor É assim, basta sentir e não controlar E quando toca em mim, fico assim querendo te amar Quando a gente se encontra no amor, se desconta o tempo perdido Entre abraços e beijos, transborda em desejos, sussurro e gemido Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Oh, meu amor, sou assim Pra me amar, basta querer Faz o sinal pra mim Pode chamar, que você vai ver Que esta nossa saudade no peito, não cabe o meu coração Fica alucinado, novo acelerado, perdendo a razão Do nosso amor 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 Do nosso amor